Nós começamos essa edição com as últimas informações sobre o combate à Covid-19 no Brasil. Daqui a pouco, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai fazer um balanço das ações no estado do Amazonas. E está prevista também uma reunião da Anvisa no próximo domingo para definir a autorização de vacinas. Vamos conversar então com a repórter Alessandra Lago. Ela está lá no Rio de Janeiro. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. O ministro Eduardo Pazuello chegou em Manaus no domingo para dar apoio às ações de reforço ao plano de contingência para enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. Daqui a pouco, às 9 da manhã, horário local, ele vai fazer um balanço das medidas implementadas na cidade. Lembrando que as ações de combate à Covid-19 no Amazonas já estavam sendo planejadas há alguns dias. E agora, falando de vacinas, no próximo domingo, a diretoria colegiada da Anvisa se reúne para discutir os pedidos de autorização para uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac e da Fiocruz com o consórcio AstraZeneca Oxford. Os institutos devem informar à Anvisa resultados como os estudos clínicos da fase 3, testes de pureza, identidade e potência da vacina. Renata, e a Anvisa fez um alerta para a venda de vacinas falsas na internet? Segundo a agência, não há, neste momento, qualquer vacina contra a Covid-19 registrada ou autorizada em caráter emergencial. E alerta que casos como esse podem ser denunciados à ouvidoria da Anvisa, no site gov.br.anvisa.